Essa aqui é a estampa, tá? Uma importadora que tá abrindo as portas pra você que quer comprar no atacado do varejo aqui na Rua da Graça, que já tem a tradição de vender super barato, porque tá no bom retiro, tá bem no coração no bom retiro. Quer ver umas ofertas? Essa aqui, no dia da criança, a garotada vai adorar. É a meleca do Tiririca. Preço? R$4,99. Gostou? Agora tem muito mais. Eles têm uma variedade muito grande de brinquedos. Como eu falei, a maioria importados, mas tem alguns também nacionais. Você vai vendo pela loja, vai passeando com a Shoplant, tem coisa muito legal. Aqui, ó. Boneca, tá? Tem vários outros modelos. Isso aqui é um exemplo. Você pode comprar uma boneca dessa a partir de R$2,99. Mas tem mais. Vem pra cá que é uma loucura. Vai ali, ó. Inline, patins, tá? Inline Skates, o patins. Abaixo de custo é o preço disso. Dizem eles R$19,90 e eu acredito que é muito barato. E tem a numeração completa, de R$33 até o R$43. Gostou? Tem mais. Uma loucura radical, novidade. Esse é o Snaker, uma mistura de skate com patim. Quem vai demonstrar é o meu assessor pra assuntos aleatórios, o Leonardo. Como funciona, Leonardo? Facinho, ó. Dá uma olhada. É assim. Gostou? Agora o melhor. O preço. Aqui, ó. R$69,90. Leonardo, volta aqui. Volta aqui. Eles têm também, ó. Linha completa pra você que anda radicalmente de skates e de patins. Ó. Capacete, wrist guard, cotoveleira, joelheira que o Leonardo não tá usando, mas aqui também tem. Ótimo. Obrigado, Leonardo. Aqui. Pra nevar em pleno dia das crianças, nada melhor que uma latinha de neve. Essa aqui custa R$4,99. O quê? Você quer ver a neve? Muito bem. Não tem problema, não. Leonardo, faz favor. Segura essa neve aí pra mim. Muito legal. É neve que parece reino de verdade. É uma loucura. Bom, essa aqui é uma loucura de loja. É stamp. Olha quanto brinquedo. Vem pra cá, você vai adorar. Rua da Graça 349, no Bom Retiro, de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Gostou? Deu uma volta completa a 360 graus. Estou aqui de volta. O telefone é 221-3875. Como eu disse, Rua da Graça 349, no Bom Retiro. Esperando você. É muito legal. Você vai adorar. Rua da Graça 349, no Bom Retiro.